Oi gente! Então, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, se por um acaso você nunca me viu aqui, mostrando a minha cara. E faz um tempinho, né, já que eu não aparecia aqui, mostrando a minha cara em um vídeo, e aí eu fiquei com saudade, com vontade e falei, não, essa semana eu vou aparecer. Gente, eu sei que o canal tá uma bagunça porque a minha rotina mudou, então eu tô tendo, tipo, isso aqui pra fazer as minhas coisas, mas o canal é uma coisa que eu não quero abandonar porque eu gosto muito de gravar vídeo e gosto muito desse contato com vocês, isso me deixa muito, muito feliz. Então, por mais que eu fique uma semana, duas sem postar, eu sempre vou voltar porque eu gosto muito daqui. Mas, bom, não é sobre isso o vídeo, né? Como vocês já viram aí pelo título, é um Journal With Me que eu vou fazer hoje, mas eu queria perguntar algumas coisas pra vocês, eu queria saber também algumas outras coisas pra saber por onde, por que caminho eu devo ir pra tornar o canal uma coisa útil pra todo mundo que tá aqui me assistindo. Inclusive, obrigado a você que tá me assistindo agora. Pra quem me acompanha no Instagram, ou até aqui mesmo, sabe, e viu, acompanhou essa minha mudança de... Mudança de gosto. Antes eu era bem minimalista, eu gostava muito de fazer, tanto no meu Journal, quanto na decoração do meu quarto. Eu gostava das coisas bem simples, bem minimalista, o menos cor possível. Eu gostava muito de tons terrosos, ainda gosto, mas atualmente eu sinto que eu tô gostando muito de rosa, de coisa fofinha, de Hello Kitty, dos personagens da Sanyo, não sei se é assim que se fala. Eu quero fazer um vídeo depois falando sobre esses três anos que eu faço o Bullet Journal e o que que mudou no meu estilo e, enfim, em coisas no geral, não só no meu estilo. Que antigamente eu era muito minimalista e agora eu gosto de coisas mais decoradas. Eu adoro tacar adesivo nas coisas, eu adoro rosa. E eu queria saber de vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre isso, entendeu? Eu sinto que hoje finalmente eu encontrei o meu estilo de spread e eu consigo fazer as coisas e, tipo, olhar pra uma spread e falar, caraca, eu gostei do que eu fiz, sabe? O que antes geralmente não acontecia, sabe? Eu ficava muito presa à mesmice, à mesma coisa e não dava uma chance pras coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu sinto que mudou também é que antes eu ficava assim, não, eu preciso de um caderno A5 pra mim poder fazer as minhas spreads. E hoje em dia não, tipo, qualquer pedaço de papel, eu juro, qualquer pedaço de papel rosa, decoradinho, vocês veem que eu imprimo já vários assim? Pra quando eu simplesmente não quero abrir o caderno, eu só pego uma folha e decoro. Então a spread que eu vou fazer hoje é nesse estilinho, né? Eu não sei qual é o nome desse estilo, mas é nessa vibe rosa, tudo fofinho, tudo cheio de adesivo, que eu tô amando muito, 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 muito. Então é isso, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar de blá, blá, blá o vídeo inteiro e a gente não vai fazer nada. E era isso que eu queria falar com vocês e vamos pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.